Que nem você falou, esse bagulho do vulgo. Sim. Mano, eu em 2019 ou 2018 por aí, enfrentei uma parada que foi meio doida assim. Porque todo mundo já me identificava como Zulusão, só que nas batalhas eu sempre me chamava de Zulu, tá ligado? Zulu. A sua produção sempre era Zulu. O que aconteceu? Tem um parceiro do Jonga, tá ligado? Que é lá da banca lá. Eu tô ligado. O pessoal dele que é o Zulu IMG. Monstro. Monstro. Que é Zulu IMG. Ele tava retido e tal, recluso pela sociedade. Voltou novamente aí os caminhos. Ele é aquele do comer buceta, abrir o meu apetite. É, tá ligado? Isso, isso, isso. Fez, mano, fez um puta trampo com o Jonga. E quando ele fez o trampo, saiu lá. Zulu fit Jonga. É, Jonga fit Zulu. Aí sua quebrada já. Caralho! Nossa, e foi bem na época assim que eu tava, mano, num acrescente muito foda de batalha, tá ligado? Ainda não tinha acontecido, né? O estouro da rima do abraço, mas já tava no acrescente. Já tava na... Bagulho de underground mesmo, subindo pra caramba. E aí, porra, mano. Pessoal já, puta, mano. Do nada, Zulu, pá. E aí eu tipo, porra, mano. As batalhas conhece já e tal. Só que aí o mano já usava o vulgo antigamente. Aí eu fui lá, falei no Insta e tal. Mesmo que não desse nada. Mas eu acreditei que eu falando isso, né, mano, ia mostrar também, além de um respeito pela pessoa que já tava ali a uma cota, ia conseguir, tipo... E que hoje pode falar que ele já ouviu falar seu nome. Ah, pra caramba. Na época eu dei um salvinê, né? É. Na época eu falei, não, pá, punk, não sei o quê. E aí, beleza, mudei. E aí, tipo, ficou Zuluzão mesmo, que, tipo, todo mundo já chamava assim, querendo ou não. E, mano... Mas acho que Zuluzão ficou mó da hora, mano. Ficou mó único, pai. Mas é também, tipo, né, Zulu... Zuluzão. Ah, Zuluzão já é mais imposto. Você aumentou o lão no bagulho e, tipo, tá ligado o tamanho da peça, né? Da situação, do tamanho do Kong, né, família? Tá ligado, né? Tamanho do rapaz aí, né? Zuluzinho. Chambra, cara. Tá ligado, né? Zuluzinho não dava. Não dá, Vinícius. Zuluzinho, Vinicinho. Vinicinho é forte. Vinícius Z.O. Tá ligado? Vinícius Z.O. Vinícius Z.O. De Pirituba. E aí, Vinícius Z.O. Concorrência. Concorrência, cara. E aí, mudou e pegou, né, mano? Querendo ou não, trouxe. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Hegtos e se inscreva no canal. E aí, E aí,